Música Proporcionar a conexão entre o criador e o leitor. Essa é a proposta de um projeto em que os leitores podem dividir a autoria com autores conhecidos. Um privilégio para os visitantes anônimos que vêm até a feira. Eu conte um conto, aumente um ponto. A feira do livro é por natureza um momento de integração do leitor com o autor. E nós quisemos trazer isso para um novo patamar, onde a relação seja uma relação orgânica. Os textos já foram iniciados por dez escritores consagrados, como Juremir Machado, que nesse conto retrata a rotina de violência no Rio de Janeiro em apenas cinco linhas. Um escritor em busca de sucesso caminha na praia. Surge um homem capuzado e dispara contra ele. Descarrega o revólver. Um dos tiros entrou no olho direito da vítima. Há sangue nas areias da barra. Ao lado o corpo, um livro. Como foi possível? Caso o público precise de uma ajudinha, o editor vai estar na feira para dar uma ajustada no texto. A proposta é reunir esse material e publicar um e-book ainda este ano. Olha pessoal, quem gosta de escrever, quem gosta de contar uma história, é só acessar a página e ter acesso a dez belos inícios de conto. Você pode fazer a contribuição dessa história, trazer aqui e fazer também a sua parte como escritor dessa obra. Para quem quiser participar, é só passar no estande da Prefeitura de Porto Alegre na Feira do Livro e entregar o texto até o dia 17. Esta terça-feira o sol aparece em grande parte do território gaúcho. A presença da nebulosidade com alguma possibilidade de chuva leve pode ocorrer no extremo sul, no centro e no leste. A temperatura foi agradável na parte da manhã, mas esquenta no período da tarde. Em cidades das regiões oeste, noroeste e norte do estado, elas podem passar dos 30 graus. Em Porto Alegre, o dia de sol e nuvens, a temperatura fica entre 18 e 27 graus. Em Bento Gonçalves, na Serra, a mínima foi de 15 e a máxima chega aos 26. Nas missões, em São Borja, os termômetros marcam entre 19 e 31 graus. Está horrível, cheio de buraco. Até ontem, eu furei dois pneus ontem, nesse buraqueira. Está horrível mesmo. O prejuízo foi de quanto, só num dia? Deu 60 pilas total. E agora mais outro. O terceiro pneu furado na viagem entre Porto Alegre e Rivera. Já tinha visto ela nessas condições? Não, não. Primeira vez, estou vendo não, assim. Seu Rogério disse que nunca viu tanto serviço. Por dia, conserta em média 18 pneus. 12 só de carro. Na sexta-feira mesmo, deu bastante movimento de carro, né? E de caminhão, dá na média de 5, 6 caminhões por dia. Estes aqui são velhos conhecidos dos motoristas. É preciso desviar e ficam bem próximo do posto da Polícia Rodoviária Federal de Pantano Grande. Foram os policiais rodoviários que taparam, no fim de semana passado, os buracos mais perigosos da BR-290. O chefe da 2ª Delegacia de Eldorado do Sul, Fábio da Paz, falou que o efetivo tomou a atitude para evitar que acidentes aconteçam. Não temos condições hoje de ter o apoio direto do DENIT, através das suas empresas terceirizadas. E, geralmente, eles nos dão esse apoio, mas esse final de semana, semana passada, eles não conseguiram nos atender da maneira como a BR precisou. A ação foi dos policiais de Pantano Grande. A nossa missão é salvar vidas, certo? Então, se precisar tapar buraco para salvar vidas, a BR-290 vai fazer. Enquanto isso, segundo o chefe, os policiais deixam de fazer as atividades necessárias nas rodovias que são a competência. O seu Léo sente no bolso as consequências da buraqueira. Proprietário de uma transportadora, diz que todo dia sai para a estrada levando peça e ajudando o motorista. Às vezes a gente consegue desviar, mas quando os buracos são muito perto, caminhoneiro principalmente não consegue. Não consegue desviar? Esse aqui é recém, cortou um pneu por dentro, mas aí é um pneu praticamente novo, mas é a coisa que acontece. Só que o lucro do frete que ia sobrar vai no pneu. Prejuízo de quanto? Ah, isso é de R$ 1.800. Com um pneu? É um pneu só. Este quebrou mais uma mola. E aqui está o resultado da mola ali também, né? Mola quebrada, estamos consertando mola e pneu. Tudo fruto da buraqueira ali da estrada. Não estou determinando o culpado, mas sei que o tempo não ajuda. Mas era bom se desse uma olhadinha para a gente também, que a gente já é um caminhão pesado e daqui a pouco sai da estrada por causa de um buraco, né? A gente não consegue dominar mais. E um buraco que, segundo este motorista, pode causar acidente grave. Eu agora vinha vindo de manhã mesmo, não consegui desviar. Vinha carro da frente, não tinha como tirar fora. Ele não é o pior buraco daquele trecho ali de cachoeira até aqui, que é onde eu passo mais, né? Mas ele é o mais perigoso, que de noite um carro pequeno, um carro de passeio, pode sair fora para baixo da ponte. Porque ele é um buraco em cima da ponte e é um buraco que pode tirar um carro da estrada. Um carro leve pode tirar da estrada. Dentro das possibilidades, a gente vai emergencialmente e tenta fechar de alguma forma, ou tapar, ou minimizar o risco daquele local, daquele buraco. Mas o nosso contato é direto hoje com o DENIT. Se tu vem com um carro leve ali, ele sai tranquilamente da pista ali. Aí, está no meio da ponte, a tendência é cair para baixo, né? Ou bater de frente no que está descendo. Qualquer um dos dois, o risco de fatalidade é enorme, né? Quando perguntei quais as condições da BR-290, a resposta de todos os motoristas foi a mesma. Tem bastante buraco, carro perigoso bater, não está satisfatório, não. Não dá para pegar a estrada da noite, mas durante o dia está... De bandando, para cá tem bastante panela. É, ouviu? De lado ou de lado, tem que vir desviando. Não, não está tão ruim assim, mas tem que ter muita atenção, com certeza. Que tem umas panelas grandes, ali está arrendado, mas durante o dia tu consegue visualizar e andar bem. Acho que de noite, com chuva, nem pensar. Não tem sinalização, aí falta tudo. Nós viemos de Porto Alegre, até comentamos, até Butiá ela estava boa. Uma renda pequenininha, de Butiá para cá, até Pantano, começaram a aparecer mais buracos. E de Pantano para cá, bem mais. Buraco que não dá para andar à noite. Se andar à noite, vai quebrar uma roda, com certeza. Muito buraco, principalmente para o lado da fronteira, ali, né? Eu sei que eu tenho familiares ali, é bem complicado. Muita panela, agora com essas chuvas, né? Só piora, né? O pessoal chega aqui reclamando. Estou reclamando. O borracheiro fica feliz, né? Serviço de saúde aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. A unidade de pronto atendimento de lajado é referência para casos de urgência e emergência. Ela atende livre demanda, então, a todos os usuários, lajadenses ou não lajadenses, né? O motivo da busca por uma unidade de pronto atendimento, então, ela deve ser em situações agudas, por exemplo, uma dor muito forte, febre repentina, quedas, traumas, acidentes, né? Diferença de pressão, uma pressão muito alta, uma pressão muito baixa. Desde julho, a UPA ganhou um reforço. Parceria entre Sistema Único de Saúde, o SUS, Univates e Prefeitura de Lajado. Práticas realizadas que fazem parte da formação destes futuros médicos. Os alunos da medicina da Univates, então, iniciaram com o estágio em urgência e emergência aqui na UPA a partir de julho. São alunos de décimo e décimo segundo, a partir do décimo semestre de faculdade. Eles estão no que eles chamam de internato, então. Eles passam duas vezes do estágio aqui, sempre acompanhados por um preceptor, que é médico. Então, os alunos nunca fazem o atendimento sozinhos. Eles iniciam o atendimento, discutem o caso e tomam as condutas sempre baseadas no médico preceptor que está acompanhando eles aqui. A média mensal de atendimentos médicos realizadas na UPA é de cerca de 7 mil. Destes, 5% realizados pelos estudantes acompanhados dos professores. Isso é uma ajuda extremamente valiosa, né? Num cenário em que a gente tem, em média, 250 atendimentos. Nas segundas-feiras, por exemplo, que nós temos 300, 330 atendimentos. Então, 5% deste total foi feito por eles até o momento. Iniciativa que beneficia os dois lados, tanto alunos na formação profissional, quanto comunidade com mais médicos à sua disposição. A ajuda para os dois lados, tanto para o aluno com a sua experiência e para nós, enquanto serviço, a presença do aluno faz com que o serviço se olhe o tempo inteiro, né? E isso faz com que a gente busque sempre a qualidade, né? A excelência no atendimento. Os alunos, a presença deles aqui também faz com que reduza o tempo de espera. Então, essa demanda que eles atendem colabora na redução do tempo de espera também para o usuário. Legenda Adriana Zanotto